E aí galera, beleza? Hoje eu e o meu tio, a gente veio gravar um Elvis Presley e espero que vocês gostem. E aí Se eu pudesse ajudar a ficar em amor com você Como um rio que flui, provavelmente para o mar Se eu pudesse ajudar a ficar em amor com você Porque eu posso ajudar a ficar em amor com você Take my hand Take my whole life too For eu posso ajudar a ficar em amor com você Falling in love with you E aí